Paula Marcelo recorda episódio traumático, Tomei data de comprimidos e deitei-me. Ponto e vírgula a exatriz Paula Marcelo foi a convidada desta quinta-feira do programa Júlia. Nasci-que, e falou sobre a sua história de vida, a carreira e o amor. Ponto e vírgula em plena adolescência, aos 15 anos, recordou que atravessava uma fase em que sentia um vazio e não tinha objetivo de vida. Acho que não me encontrava. É uma altura em que não sabemos o que queremos de vida e nada nos faz sentido, referiu. Ponto e vírgula tomei uma data de comprimidos e deitei-me, contou, explicando que esperava que. No dia seguinte, já não acordaria, mas a sua mãe acabou por dar por ela e levou-a para o hospital. Era parva nessa altura. É a única explicação que encontro, comentou. Ponto e vírgula Paula Marcelo disse que, na época, pensavam que tinha tido um desgosto de amor ou que o seu pai a maltratava. Depois, tomei consciência, na altura, que tinha feito muito mal a mim, mas... Essencialmente, tinha feito muito mal aos meus pais. Aí, fiz uma promessa a mim mesma de que nunca mais iria magoar os meus pais. A mim, marcou-me imenso. Foi uma inconsciência minha, afirmou. Ponto e vírgula a exatriz acabou por sair da escola no nono ano e foi trabalhar para um restaurante. Ainda pensou em ser veterinária, mas acabou por entrar, por acaso, na representação. Ponto e vírgula. Neste mundo ao qual pertenceu durante cerca de quatro décadas, acabou por se apaixonar por um dos seus mestres. Camilo de Oliveira, 40 anos mais velho. Conheceu-o aos 16 anos, no Parque Mayer. Onde começou a fazer teatro amador e, mais tarde, essa relação evoluiu para amor. Durante 35 anos, até que a morte os separou, em 2016. Ponto e vírgula. Não senti nenhuma censura por parte da minha família. O Camilo foi falar com os meus pais. Foi um monólogo, mas eles disseram-me, o que é que nós podemos fazer? Se ele te trata bem. E eu também aí já era maior, contou. Ponto e vírgula. Era muito profissional, rígido. É, às vezes, algumas vezes, incorreto para quem ele achava que não o ouvia. Isso irritava-o solenamente. Em caso era um homem muito sério, levava a vida muito a sério. Não se divertia, tinha medo de andar de avião, não gostava de viajar, ir para as festas era sempre um sacrifício. É, diariamente, não era uma pessoa divertida, lembrou. Ponto e vírgula. Anos depois, Paula Marcelo voltou a encontrar o amor e casou-se, em 2019, com Jorge Lopes. Que a surpreendeu durante o programa. Numa carta lida pela apresentadora da SIC. Júlia Pinheiro, declarou-se, surgiste na minha vida sem mais nem menos, tão de repente que eu nem me percebi. Quando me dei conta, já lá iam 30 anos. Fizemos caminhos diferentes, mas quis o destino que nos juntássemos e... Assim, faço parte desta nova fase e etapa da tua vida. Ponto e vírgula. Jorge Lopes escreveu que partilham os mesmos valores, princípios e objetivos de vida. Demos uma oportunidade à felicidade, a de sermos felizes. Somos felicidade, amizade. Cumplicidade. Somos amor e é esse amor que hoje aqui te dedico. Tu sabes, quem faz parte da nossa vida sabe. Obrigado por nos dares uma oportunidade de sermos felizes. Teu Jorge, completou Paula Marcelo. Ponto e vírgula. Perante as palavras do companheiro, a ex-atriz emocionou-se e admitiu que está muito feliz e, principalmente, grata. Ponto e vírgula. Hoje em dia, Paula Marcelo está a trabalhar na área da saúde como assistente operacional. Ponto e vírgula. Veja aqui uma parte da entrevista. Ponto e vírgula.